Olá, infoprodutor, tudo bem? E aí, como é que você está? Olha só a seguinte situação, os juros que o cliente, que o seu cliente ao adquirir o seu produto paga no cartão de crédito. Esses juros entram no seu faturamento, sim ou não? Olha só a situação. Quer saber a resposta? Me acompanha aqui ao longo do vídeo. Olá, meu amigo, minha amiga, você que é um infoprodutor, você tem seu curso online, seu e-book, ou seja, você ganha dinheiro no mercado digital, saiba que eu também trabalho com isso, tenho experiência, tenho know-how nessa atividade, inclusive aqui na Contabiliza Mais a gente é especialista nesse segmento. Eu me chamo Alessandro Damasceno, sou contador, sou advogado. Aqui abaixo você pode encontrar nossos contatos, as demais mídias sociais, fiquem à vontade. O intuito aqui desse vídeo é esclarecer esse ponto muito importante, que talvez você nem tenha tomado conta dessa situação. Quando você faz uma venda de um curso online e o cliente não paga à vista, ele não passa um pix, ele simplesmente passa um cartão e passa ali parcelando esse cartão, esse parcelamento diretamente com o cartão de crédito. Como é que fica essa situação? A nota fiscal que você vai emitir, é o valor que você recebeu ou é o valor que o cliente vai pagar no final, ou seja, já embutido os juros que ele vai pagar para o operador de cartão? E aí, olha só o que está acontecendo na prática. Vou colocar um exemplo aqui para ficar bem tranquilo para você. Imagina que você tem um curso, um valor ali de R$ 2,97. Você está cobrando R$ 2,97 para você comercializar esse produto. O cliente vai comprar no cartão de crédito e vai fazer um parcelamento ali em 10 vezes. Vamos colocar que nessa situação aqui, esse parcelamento levou a um valor total que o cliente vai estar pagando, e R$ 350,00. O que ocorre nessa situação? Você vai receber o valor do seu curso ali abatido, da taxa que a plataforma vai cobrar de você. Vamos colocar que a plataforma cobrou ali, sei lá, R$ 20,00, R$ 25,00. Enfim, sobrou, você vai receber o valor líquido. Mas quanto que você vai emitir a nota fiscal? E pelo quanto você vai pagar imposto dessa nota? É o que você recebeu? É o que o cliente pagou? É o valor nominal do curso? Por incrível que pareça, é o valor que o cliente pagou. Que nesse exemplo aqui, seria os R$ 350,00. Então, você vai ter que emitir a nota fiscal pelo montante total que o cliente pagou. Mesmo você não tendo recebido esse valor, consequentemente, o imposto que você vai ter que recolher como infoprodutor é aquele imposto que foi cobrado em cima do valor da nota fiscal. Então, olha, é uma situação não muito correta, não muito ideal, porque você vai estar pagando imposto sobre algo que você não recebeu. Ou seja, quem vai receber esses juros é a operadora do cartão. Qual que é a lógica? Qual que é a justificativa? Porque quando ocorre essa operação, você não vai receber esse valor de forma parcelada. Você já consegue receber esse valor de forma antecipada ali, durante, nos próximos 30 dias. Então, significa que esses juros que, digamos assim, a pessoa está pagando, o comprador que comprou o seu produto está pagando, é o juros da antecipação que você fez desse recebimento. Então, a lógica, a justificativa é essa. Então, respondendo àquela questão inicial lá da abertura do vídeo, os juros que é cobrado no cartão de crédito do seu cliente, sim, embute no seu faturamento, embute no valor da nota fiscal que você quer, que você precisa emitir desta venda. Hum, situação complicada, não é mesmo? Se você quer saber detalhes, quer saber alguma situação concreta relacionada a você, deixe aqui nos comentários dessa aula. Lembrando que nós somos especialistas e também podemos ajudar você a regularizar, pagar a menor carga tributária e ficar tranquilo, poder vender os seus cursos, fazer os seus sensin 7, o seu lançamento semente, o seu lançamento clássico, aí a vontade, sem ter dor de cabeça com a parte fiscal e parte tributária, tá ok? Se gostou do vídeo, dá um like, compartilhe com outras pessoas, claro, se inscreva aqui no canal Contabiliza Mais, para você ser notificado dos próximos vídeos, dos próximos conteúdos, tem muito conteúdo interessante aqui, pessoal. Beleza? Me despeço aqui, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!